Um futuro com consumo consciente é feito todo dia. Fique ligado nessas dicas de economia. Desligue a TV quando não houver alguém assistindo e use a função timer para evitar dormir com ela ligada. Modelos modernos e com selo Procel também fazem sua parte gastando menos energia. Aparelhos em stand-by também consomem. Então, retire da tomada quando não estiver usando. Essas mudanças fazem diferença na sua fatura e para o planeta equatorial. Pelo futuro, todo dia.